Tô meio doente, mas vou ter que entregar um desenho pra faculdade hoje. Mas é um desenho simples, é só uma reprodução do autorretrato do Van Gogh. Que pra quem não conhece é esse aqui. Super simples! Alguém me ajuda? Já que tem que fazer, vamos lá, né? Comecei fazendo um esboço. E a atividade pede pra usar o lápis grafite, lápis de cor e giz pastel. Eu tinha pouquíssimo tempo pra fazer, então não podia pensar muito. Comecei fazendo uma base verde nele. Ele tava igual o Hulk, tava me desesperando, mas... Confia, confia! Nisso eu fui pra roupa dele, tava tentando ignorar o rosto. Fui ali pro fundo até, a folha era sulfite, então ela tava ali querendo amassar. Então eu não consegui gravar direito. Nas partes menorzinhas eu usei lápis de cor pra fazer. Aproveitei pra definir melhor as linhas, já que com giz é muito difícil fazer essa parte. Percebi que tava faltando um pouco de contraste. Então eu peguei o marrom escuro e comecei a dar umas contornadas. E não é que deu uma diferença boa. E pronto! Olha o estado que ficou na minha mão. Mas tá ótimo, vou entregar sim. Mas olha, desenhar doente não é muito legal não.